Eu e Marcelo vamos fazer uma entrega pelo iFood agora É ou não é Marcelo? Olha que o bagulho é doido Vamos lá Marcelo Sobe a escadinha aí Olha a visão Vamos fazer entrega de bike Ô Marcelo, tua bike elétrica? Oi? Essa daqui Eu quero ir lá na ponta Tua bike elétrica? É, elétrica Pode ficar sem mão? Pode Ó mano, eita ferro Pera aí, olha só Essa bicicleta é da TBC, mano? Parece É da TBC? É 95 reais por semana? Ô Marcelo, cheio de medo Aí, olha lá Olha a paisagem É ali que nós vai Posso tentar É assim mesmo essa corda toda torta aqui, cara? Olha, prende isso direito, irmão Essa corda é terceira do Inmetro? É terceira do Inmetro Olha lá, hein A bike não tem freio, assim mesmo? Vem só atrás da viagem Hã? Vem só atrás da viagem Ele falou, Marcelo Que freio só atrás da viagem Maluco Já tô com medo, mano Ai meu Deus É assim mesmo, tá gravando Tá gravando, vermelho? Tá Apertei Ô, Rosiano Telefone de lado Não tem freio não, doido Pô, se eu quiser ver a paisagem Marcelo, não sai varado na frente não, Marcelo Meu irmão Vamos fazer uma fotinha agora? Vambora Agora é hora da foto É a galera do iFood Com a bike da TMBC Olha aí A coragem do Zona Tá Olha o dinheiro ali E aí, Marcelo Vamos fazer uma entreguinha Tudo que tá o coração? Normal, tô preocupado com o dinheiro Cadê a bag? Cadê a bag? E o coração? Coração tá na mão Aí sim, hein Pessoal Como funciona o passeio? Olha que não prende não Marcelo, gente de vendo Como é que funciona o passeio? Acelera, acelera, viu Quero ver aqui Vou gritar, acelera, acelera Vou fazer um pouquinho de força Pra acessar aquela plataforma lá Bem tranquilo, bem de boa Metade do percurso Pode acontecer da bike balançar um pouquinho Pode acontecer Não quer dizer que vá Certo? Se acontecer O que eu peço pra vocês? Tentam não corrigir esse balanço Que é A bike ir pra um lado E tentar se jogar pro outro Deixa ela balançar Continua o pedal Que ela vai normalizar Deu medinho É bem tranquilo, bem de boa Olha só Se balançar muito Eu vou querer meu dinheiro da TMBC de volta É bem de boa A volta é mais tranquilo É uma descida Certo? Até metade do percurso Eu tava pensando Que isso daqui era motorizado Não precisa fazer força Até na diversão tem que fazer Ele é sedentário Tá ferrado, né? Agora acabou o sedentário Agora eu vou pedalar Certo? Por ser uma descida Tá piscando aqui vermelho? Tá, tá piscando Por ser uma descida Até metade do percurso A barra que vem no embalo Não precisa pedalar Certo? Isso dá liberdade Se você apoiar as costas Nessa barra de metal Ali, ó Tá, mas chega lá Vai ter que pedalar com força Sim Ah, é Só é bom abrir a mão na volta então Na volta, na volta Se ficar com medo Pode pegar na mão do coleguinha Vem tranquilo Ah, gente É de boa Vai dar certo Bora lá então? Bora Alguma pergunta? Eu tenho Aonde liga? Gostei do pneu Quando fura Você leva onde? Essa aí não vou Vamos lá então? Vamos embora? As fotos tu vai mandar já? Ou vai ficar segurando Vai mandar as fotos rápidas Ou vai demorar 3 dias Igual o Dívio? Ih, cala onde ele liga o motor Ai meu Deus Vai, Marcelo Vai, Marcelo Vai, Marcelo Pode tocar a mão ainda? Ó, tua roda tá saindo do eixo, hein, Ralph Ai, meu Deus Tua roda tá saindo, Ralph Tá balançando, hein, Ralph Mano, eu tô muito doce aqui, cara Tá balançando Vai sair do eixo, Ralph Ai, caralho Porra, meu filho Não para de pedalar não, meu filho Segura tua pica Segura tua pica Segura teu pipi Vambora Ô, 50 reais Ô, 50 reais que vai fazer falta Isso aí, rapaziada Isso aí, rapaziada Ô, coitado Oi, seu morrinho morrando Peraí, Marcelo É, tá brabo Eu não vou subir não, hein Se tiver que subir, hein Olha a ladeira Ô, ô, e o projeto Bora descer? O projeto Bora descer Será que o cliente tá sabendo do Bora descer? Mano, isso é morrão, cara Ai meu Deus Irmão, desce pra receber seu pedido A gente não vai subir Ai, fui Ai, fui de mercado Jesus Tô cansado Ai Ai Qual o código? Qual o código da entrega? Ele não sabe o código A gente não vai entregar Pessoal, podem ficar em cima do banquinho Tá, peraí Código é 006 Vou desligar agora Rosiano, balança muito, viado Não, mas balança muito mesmo Agora é a volta, né Agora a gente tem a volta Continua aqui em cima Pode ficar em cima do banquinho Tá Cansei, mano Ainda bem que eu não fumo Se eu fumasse ia ser pior Chegou uma hora ali que ficou com medo Fiquei, porque a minha bicicleta ficou muito torta, cara Por que que a dele não fica torta, irmão? Mano, esse lado aqui ela fica um pouquinho mais do tempo Olha como minha corda tá retinha toda, balançando Mano, meu lado é muito doido Aí, galera, olha só como que é aqui, ó Ô, ô, Rosiano Ele não sabe o código, então eu não vou entregar Vou botar com o pedido Vamos botar com o pedido Será que vai pagar o retorno? Vai pagar o retorno ou vai dar descarte? Pneu é furado, vai pagar o retorno Hein? É descarte? É descarte Vai dar, vai botar moto quebrada? Bicicleta quebrada? Vai comer o meu lanche, não Vai comer o meu lanche, já era, perdeu Pode mandar um grau no meio do caminho? Manda, manda Maluco, o cabo de aço do Marcelo Ficou tortinho de 140 quilos A volta que é mais tranquilo, irmão? É mais tranquilo, irmão Marcelo, vamos dar a mãozinha, Marcelo? Tá não, beleza, tranquilo Tá perguntando se teve dificuldade com você, Marcelo Ele viu que a corda tá afrouxando É Olha o que ele tá fazendo com a tua GoPro, mané E aí, pode subir? Pode subir, meu querido Calma, rapaz Subir, pode subir Tá deixando a corda lá Aí, mano, enfia meu pé nesse bagulho aqui Não tô vendo outro lugar Aí, cansa, hein Pô, era pra tirar uma foto, mano Mano, será que o Dinho tá tirando foto Será que dá pra você andar junto comigo, por favor? Tem Você? Ah não, o cara aqui Cara, é porque eu tô pesado Aí ela anda amarrada Ah, entendi Pode ir, irmão Ah, vou só esperar o ok do meu patrão O cara tá apertando o parafuso lá Pessoal, o que que acontece? Agora é tudo certo Aham Ó, agora vai ser uma descida, tá? Foi uma subida, então agora a gente vai descer Eu vou soltar vocês, vou dar um impulso Mais ou menos até as árvores Um pouquinho mais Não vai precisar pedalar Jesus Pode ir bem tranquilo, tá? Então esse empurrão é muito forte, mano? Vai me desprender bem aqui Não, não, é tranquilo, é tranquilo Ô, seguinte Podem tranquilamente levantar os braços Abrir os braços Não cai de forma nenhuma a bicicleta, tá? Tá Eu mesmo, tô falando de real Só que sempre se escora bem aqui pra trás Com as costas, tá? Porque aí vocês vão ter uma maior estabilidade Encostar as costas pra soltar a mão Isso, isso aí Tá E agora, como que eu posso dizer pra vocês? Agora ela não vai tremer tanto Porque como é uma descida, ela vai mais embalada É mais de boa Eu acredito em você Mas é isso Fechou, pessoal? Vamos lá? Voltando com a entrega, hein? Essa entrega teve retorno Ai, Jesus Bora! Ai, meu Deus do céu! Solta a mãozinha Ai, sem mão Ai, sem mão Cristo Redentor Ai, cara tá balançando pra caramba Não lembro de tal que não Ai, tem a mão, Marcelo É nóis Vamos fazer essa entrega juntos, caramba Ai, meu Deus do céu Pode pedalar agora Ai, meu Deus do céu Todo mundo vai levar a nossa cara Ai, ai, ai Peraí, Marcelo Solta a minha mão Ó, tá balançando ainda O cara falou que não ia balançar, Marcelo E ele falou que não tinha morro também Tem outro morro Vale o like, Marcelo? Vale o like? Fala, graça e motovlog Tira uma foto Para aí Assim, assim Para aí, Marcelo Peraí Peraí Vai você mais pra frente, Marcelo Tá bom? Não, vai Ai, mulher chata Tá bom? Vai, vai Vai, vai Agora Para aí, para aí Olha pra cá Abra os braços Tá com medo? Muito? Assim, ó, feliz Eu não tô feliz, eu tô tenso Bora que tá balançando Errou até a sua Alegria Tira uma de lado também Uma de lado Isso Ai, meu Deus Tá acabando o passeio Voltamos com a entrega Essa entrega deu retorno E agora? Vamos devolver o pedido pro cara ali Vamos devolver o pedido pro cara A gente teve que trazer seu pedido de volta Porque o rapaz não tinha o código de entrega Entendeu? E aí, de boa? Foi legal, gostei Tranquilo, né? É, pagou a entrega O que importa, né, Marcelo? Ainda ficando Ainda deu descarte Eu sou totalmente emocionado Sem medo nenhum Tranquilo Nem quando tremeu ali Eu fiquei com medo Foi suave Pessoal, se não tivesse essa neblina A visão ia ser muito mais bonita Muito mais legal de bom Deixa o motoboy falar Rio de Janeiro De moto? De moto A gente vai todo sul Depois vai terminar em Campinas Pede pro pessoal deixar um like no vídeo Pede pra deixar um like no vídeo aqui, amigão Pessoal, aproveita e deixa um like aí no vídeo do pessoal do iFood A gente fez rota nordeste, rodou todos os estados nordestes, agora tá fazendo sul Tudo de moto É nós dois, aqueles dois ali, a menina e o cara E tem o Dinho, outro menino ali Olha eu caindo aqui de novo Ele esqueceu de falar pra se inscrever no canal e ativar o sino, né, Marcelo? Olha, parceiro do canal aí, Marcelo Castelli, link na descrição do vídeo Foi o único... Tô vindo pro canal novo, hein? Tô vindo pro canal novo O único que teve coragem de vir comigo A Grazi não teve nem ninguém Quer dizer, os outros não querem gastar mesmo Um passeio desse aqui, duas pessoas, custa 100 reais Qual o nome do lugar aqui? É Serra do Rio do... Desculpa, perdão, perdão É Serra do Pinto Serra do Pinto? Serra do Pinto Indo pra Gramado, né? Indo pra Gramado Tá tudo solto aqui? Irmão, bate aí Tamo junto e acelera Tchau, tchau